MC Tiozinho, fielmente seguindo a Jesus, loucuras humanas, loucuras do ser humano, presta atenção, ouve só, loucuras do dia a dia, milhares, milhares de loucos, anormais, fumando, cheirando, se sentindo os tais, loucos, 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 normal, hoje em dia tudo é normal, falcatroas, sorrir a toa, ser um ser banal, ser um ser banal, não plantar nada, não colher nada, é, e que venha a farinha, a maconha, a cerveja gelada, pura destruição, pura destruição, um louco, atordoado, jogado sem os filhos, sem a família, sem a esposa, sem perspectiva, deixando o diabo feliz, olha lá a batida do funk, As novinhas rebolam e descem até o chão, alegria do cão, é, louco, doido, varrido, acelerado, a mil, querendo provar o que, pra quem, loucão, loucão, louco, doido, varrido, acelerado, cobra criada, que nada, iludido, por tudo, e não tem nada, Cadê, seu Deus, sua família, tá pior que a teu, carrega o nome de Jesus, tatuado no braço, e aí, de que vale tudo isso, mas que troço esquisito, é, realidade, Realidade, realidade cruel, ironia do destino, loucuras humanas, o diabo já fez isso comigo, mas hoje estou nos caminhos de Deus, hoje estou nos caminhos de Deus, glória a Senhor, aleluias, Glória a Senhor, loucuras humanas, e o tempo passa, o relógio vira, as horas vão embora, madrugadas perdidas, menininhas novinhas, iludidas, e o tempo passa, tatuada nas costas, Lamentável, meu Deus, lamentável, meu Deus, tudo isso eu não vivi, tudo isso eu não curti, É assim que eles, irão falar, se não estiverem, em seu lugar, mas eu assumo, que eu já vivi, eu já curti, eu não li, eu não assisti, tudo isso eu vi, lamentável, Loucuras humanas, loucuras humanas.